Bom galerinha, Roosevelt Potter de novo para enfrentar o terceiro boss do jogo Dark Souls 3 com ele, Zeus, rei dos deuses galera, aqui são as aventuras de Zeus, Zeus aqui tá mais novinho viu galera, tá mais novinho antes de ser conhecido aí, antes de ter aquela né, aparência mais velha, mais um pouquinho mais, mais sábia, ele aqui tá novo, porque aqui são as aventuras de Zeus galera, é isso aí galerinha, e vambora, que era o terceiro boss aí, a árvore da madeira apodrecida, quem tiver gostando não esqueça daquela chinelada no joinha, beleza? É o seguinte galera, esse boss eu acho que vou ter que usar a espada de Zeus, Zeus tem a espada dele também ó, feita aí pelo Herfestus, é, eu vou usar a espada nesse boss, beleza galera galera, então vou matar só os camaradinha aqui, morre bichinho, e vamos usar a espada de Zeus, assim, pronto, vamos usar a espada, vamos usar a espada, vamos usar a espada, no Aí, garoto! Vamos lá! Eita! Vamos morrer logo, bicho! E pronto! Pronto, galera! Pronto! Mais uma vitória de Zeus Utilizando aí, pela primeira vez A espada dele, galera! A espada de Zeus aí! É, galera! É isso aí, galerinha! E vamos partir pro próximo! E no próximo boss eu retorno aí! Beleza, galerinha? É isso aí! E até o próximo boy! Tchau! 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 Tchau!